Fala meus cachorreiros, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal do Rafa Leixo Onde a gente fala sempre sobre adestramento e comportamento Se você tá precisando de dicas, instruções e sei lá, de alguma coisa aí Pra melhorar sua relação com o seu cachorro, aqui é o melhor lugar pra você ficar Bom, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma coisa que todo mundo já ouviu e não deveria fazer Você não é todo mundo Se liga só Fê, solta a vinheta aí Quando a gente tá lá na nossa infância, digamos assim A gente fala pra nossa mãe Mãe, todo mundo vai na casa não sei quem Mãe, todo mundo vai na festinha ali não sei de onde Mas mãe, todo mundo pode Aí a gente recebe aquela invertida Você não é todo mundo Quando a gente coloca pra alguém que todo mundo está fazendo É como se a gente estivesse falando Ó, tem uma fila ali Eu quero ir, de pessoas Todo mundo tem problemas Todas as pessoas que tem cachorro Tem problemas Todas, todas Todas, se a gente for pensar Cara, 99% das pessoas que tem cães hoje Elas tem pelo menos um problema com o cachorro dela É verdade Qual que é a gente está fazendo Qual que é a moda da raça? Teve a moda do Rottweiler Teve a moda do Doberman Teve a moda do Pinscher Teve a moda do Pastor Alemão Teve a moda do Pug Teve, está tendo uma moda do Spitz Para os grandes Uma moda bem grande aqui São os Samoedas Está acontecendo bastante É um cão que está aparecendo bastante agora Então, o que é a parada da moda? O que é a moda? É, o Maria vai com as outras É, está todo mundo indo Todo mundo tem Eu quero igual Aquilo talvez não seja o certo pra você Aquilo não é o certo pro seu cachorro Entende? Então, se está todo mundo indo pra lá E está dando errado Por que que você vai? Você quer colocar uma roupa pink E sair na Paulista de pink da cabeça aos pés? Com pés com dois lacinhos na cabeça? Vá! Por que que você vai pra lá? Por que que você vai ter aquele cachorro? Então, vamos lá Agora a gente vai pensar em ter um cão Primeiro, o ideal é analisar o nosso perfil Saber qual é o nosso perfil Pra ir a gente em busca de um cão Que tenha um perfil compatível com o nosso Como ter um cão compatível ao nosso perfil de vida E aí a gente vai adequar esse cão ao nosso perfil E não a gente pegar um cão que não tem perfil nenhum com a gente E tentar colocar coisas nele Que não dá pra colocar Ou que aquele cão não aceita Né? Já, bom, eu falo diversas vezes sobre isso A diferença do cachorro Netflix Pro cachorro de esporte Pra pessoa que é mais ativa Pra pessoa que é menos ativa Então, essa é uma das principais coisas Se você não é a Maria Vai com as outras Se você não é aquela pessoa Tá todo mundo fazendo, eu vou fazer igual Se você não é essa pessoa Você para, pensa e fala Peraí, qual que eu vou ter? Se você já tem Putz, Rafa, nesse começo Você pode falar Escreve pra mim Fala pra mim Me manda um direct Me manda mensagem Escreve e fala o seguinte Rafa, nesse começo No começo Quando eu peguei meu cachorro Real, cara Eu tive esse problema Eu fui lá Peguei na emoção Deixei um pouco a razão de lado E acabou acontecendo isso comigo E agora o que eu posso fazer? O que você pode fazer É se adequar ao seu cão E quando a gente pensa na maioria A maioria está fazendo errado Principalmente Quando a gente fala Sobre adestramento e comportamento Por que a maioria está fazendo errado? Porque a maioria não tem Um mentor Um profissional Um educador A maioria está atrás De diquinha De amiguinho De alguém que possa Faz assim que assim dá certo E esse tipo de pessoa É a pessoa que vai estragar o seu cachorro É a pessoa que vai estragar A sua relação com o seu cachorro Né? E uma das tendências maiores Que vem acontecendo É a terceirização Completa De tudo Hoje As pessoas Não dão banho As pessoas Não levam passear As pessoas Levam os cães Para creche As pessoas Não têm um processo De educação Com esses cães As pessoas Simplesmente Abdicam dos seus cães Por uma terceirização E nada de errado Se você é uma dessas pessoas Que trabalham Com essa terceirização Você só está Suprindo a necessidade Do mercado O mercado está aí Para isso E se tem pessoas Que fazem isso Precisam ter pessoas Que trabalham com isso Agora Se você for pensar Grosso modo Lá no fundo mesmo Você decidiu ter um cachorro Para você não ter nada disso Não levar passear Não dar banho Não Fazer processo educacional O que mais? Não dar interação social Que aí a pessoa Fica refém Eu não consigo dar interação social Solta na creche Se você decidiu ter um cachorro Para isso Eu vou te dizer Uma grande verdade Você está muito errado Você é aquela pessoa Que todo mundo faz Eu vou fazer igual Enquanto você ficar vivendo Nessa Todo mundo faz E eu vou fazer igual A tendência É que o seu relacionamento E o comportamento Do seu cachorro Vá lá para baixo Igual de todo mundo Enquanto você for igual A todo mundo Você vai sofrer Igual todo mundo sofre Ah